Não é o aeróbio e jejum que emagrece o cara, tá ligado? Não pode mentir. Não tem diferença de fazer aeróbio, alimentar de aeróbio e jejum pro emagrecimento. O jejum intermitente em si que tá tão na moda, só se você se der bem com o jejum, você não vai emagrecer mais porque fez jejum intermitente. Mas não tem uma pira assim, ó, eu gosto de pensar, o Andrei veio aí também, eu tô só nos neurocientistas, né? Top. Mas, tipo, quando a gente era caçador-coletor, né? Que a gente é a mesma espécie, a gente só mudou o nosso ambiente pra caralho. A galera tava meio que acostumada a ficar em alguns jejuns mais longos, assim, sei lá, comer uma besteira. Sim, mas você não sabia quando ia comer. Então, de certa forma... Por isso o cérebro ficou acostumado a fazer o quê? Economizar energia e acumular gordura. Tudo que entra, eles tocam. Mas então, de certa forma, isso é saudável, tipo, não é... Não é ruim e nem vai... Eu tô falando em relação a emagrecimento. Ah, tá, entendi. Não vai te emagrecer mais. Agora, você fazer jejum vai aumentar o processo de desinflamação, o processo de detoxificação, detox, porque não existe detox com suco. Não faz o menor sentido detox com suco. Porque normalmente é o tox, até às vezes... É, só o tox, vai se fuder. Então, a parada é essa. Então, você vai aumentar esse processo. Por exemplo, eu treino muito... Eu lido muito bem com o jejum. Eu tô em jejum agora. Era pra eu ter jantado já. Eu tô em jejum. Vou jantar quando voltar. Por quê? Minha atividade mental fica melhor em jejum. Eu sabia que eu ia falar pra caralho aqui. Se eu venho alimentado, o fluxo sanguíneo é direcionado pra onde? Pra onde precisa naquele momento. Traz o digestivo. Dá até uma lombra. Dá uma lombra, pico de insulina, dá um soninho, não associo tão bem as coisas. Eu lido bem com o jejum, eu treino melhor em jejum. Então, a grande sacada é, você treina bem em jejum, sim ou não? Não, eu prefiro o alimentado. Não tem diferença nenhuma. Pode comer e treinar. Não, eu prefiro o jejum. Vai treinar em jejum. Vai ter mais resultados? Não. Vai ter um melhor rendimento no treino por uma percepção subjetiva de bem-estar seu. É inerente de cada um. Não posso chegar pro cara e prometer que ele vai ter mais resultado porque fez jejum? Não vai. Não tem como garantir isso. Entende? Agora você vai ter mais resultados se você regular seu sono? Vai. Com certeza. Vai. Vai ter mais resultados se você beber a quantidade de água certa? Vai. Se comer a quantidade de comida certa? Vai. Porque, meu irmão, treinar todo dia é fácil. Foda é comer a quantidade certa na hora certa. Isso é foda. Mas se você se planeja, dá pra fazer, velho. Só que as pessoas não se planejam e ninguém planeja fracassar, né? Fracassa porque não se planejou. Exato. É ao contrário. Então, se você tem uma planilha ali de trimão. Hoje eu vou fazer isso, isso e isso. São quatro coisas que você tem que fazer no dia, pô. Regular teu sono, beber água, treinar e comer. Se tu não consegue fazer isso, pede pra te enterrar que já era. Não adianta mais não.